Em fevereiro, a jovem Tuane Pereira Castilho, de 26 anos, foi assassinada pelo ex-marido Osmair Pereira na Coronel Virgílio Silva. Em junho, dois adolescentes, um de 16 e outro de 17 anos, foram apreendidos pela Polícia Civil, ambos acusados de matar Saulo de Tarso Rezende da Cruz, de 23 anos, no dia 11 de maio. Apesar dos casos citados, houve uma diminuição de 80% nos homicídios aqui em Poços de Caldas, no primeiro semestre de 2017, em comparação com o mesmo período do ano passado. A Polícia Militar considera homicídio apenas quando a vítima morre no local do crime. Já a Polícia Civil investiga todos os casos de agressão que resultaram em morte depois no hospital. Nós atribuímos boa parte dessa queda ao empenho da polícia no esclarecimento desses crimes. Os investigadores da delegacia da terceira Draco têm se empenhado. Nós temos 100% de apuração dos homicídios. Ou seja, a Polícia Militar tem passado um recado bastante claro para quem procura matar o outro, que ele não vai ficar impune. A impunidade, muitas vezes, gera motivação para a prática do delito. E, nesses casos, as pessoas estão percebendo que o cometimento de homicídio gera uma consequência que é esclarecimento por parte da polícia, depois eventual condenação e prisão. De acordo com o delegado regional, as causas para esse tipo de crime são as mais diversas, mas em Poços não há um padrão específico. Ele informou ainda que os números de homicídios em Poços não são considerados altos. Eu não digo que os números de homicídios, o número esteja alto. Não é alto comparado com aquilo até que a própria ONU estabelece como um parâmetro ali de 20 homicídios por cada 100 mil habitantes. Posso estar muito abaixo disso, como tolerável. Posso estar bem abaixo do tolerável, está dentro do que é bom. Isso nos números já do ano passado, que eram mais altos que o de agora. Considerando agora, nós temos um número aí de países de primeiro mundo. Algumas classificações de homicídios são simples, privilegiado e qualificado. Nós temos um homicídio simples, cuja pena vai de 6 a 20 anos. É um homicídio que, fala simples, aquele que geralmente não tem uma motivação, ocorreu do nada, a pessoa acabou matando um outro, fazendo uma briga ali, um acabou matando o outro. E temos um homicídio privilegiado, que é aquele que com determinadas circunstâncias, o legislador entende que a pessoa, você até consegue, de certa forma, entender por que ela matou o outro. E depois nós temos as categorias do homicídio qualificado. Então, que são os homicídios cometidos com um certo grau de crueldade, quando impossibilitou a defesa da vítima, por exemplo. Então, o que mostra aquele dolo mais acentuado do autor do crime de homicídio, isso daí acaba elevando a pena. Aí a pena mínima já passa para 12 anos, e a máxima chega aos 30 anos.